A obra será feita de forma fazenda, terá um custo total de 6,5 milhões de euros e contará com o apoio da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. O renovado recinto, na foto de abertura que mantém a localização privilegiada junto ao mar, ficará com uma imagem final tipo, estádio inglês, e terá uma lotação de cerca de 8 mil lugares, avançou o clube. A construção do centro de treinos, na foto, em cima para seniores e escalões de formação ficará a cargo da autarquia e ficará nos terrenos do parque da cidade, numa primeira fase, será construída a plataforma. De treino com dois campos de relva natural e meio para aquecimento e exercícios, posteriormente será construído um mini estádio, também com relva natural, com serviços de apoio e uma bancada com cerca de mil lugares. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma